Entrando na jogada ofensiva, tirando o cruzamento na direção do Thiago Reis, a chance do chute! Andrei! Gol! Do Vasco! 47 minutos, quase 48, Danilo Barcelos! Na trave, voltou a chance de cabeça! Gol! Thiago Reis é do Vasco! Tirou o cruzamento, a bola vem por baixo, chute pro gol! 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 Emerson Santos! Gol do Internacional!